Caro Sr. Primeiro-Ministro, eu não sei se será populista ou não desejar que a política seja mais do que um ritual coreografado em que o Governo vai ali dizer que já está a fazer tudo e que a oposição só critica, falha nas previsões todas e não tem nada para propor ao país. Não sei se será populista ou não desejar mais do que isto para o nosso país. O Sr. Primeiro-Ministro, que tem jeito para diagnosticar populismo, dir-me-á depois no fim. Mas quem olha para o concreto da vida cotidiana sabe que por estes dias se podem estar a preparar as pessoas para se candidatar a tocar as janelas nas suas casas, a instalar painéis solares, a instalar bombas de calor e que estão a fazer, porque há 100 milhões disponíveis para isso e que estão lá porque no programa 3C do Livre, Casa Conforto e Clima, o pusemos no orçamento de 22 e de 23. E amanhã mesmo podem dirigir-se a um posto de compra de bilhetes para comprar o passo ferroviário nacional que ministros do seu governo me disseram que era impossível de fazer e que a partir de amanhã vai estar à venda para se viajar pelo país em comboios regionais 49 euros por mês, todos os meses. e já há gente, e já há gente neste país a trabalhar como nós devemos todos trabalhar no futuro com a semana de 4 dias. Ou seja, o futuro já chegou para alguns trabalhadores portugueses. E há recibos verdes em Portugal, a Iniciativa Liberal fala de baixar os impostos, mas há recibos verdes, este ano até 13.500 euros, e no próximo ano 14.500, e no outro ano 15.000, que vão ter, que deixam de se preocupar com o martírio trimestral do IVA. E isso é porque o Livre pôs isso no orçamento deste ano. E portanto a Iniciativa Liberal aí pode aprender em quem é que efetivamente tira a canga dos impostos, dos recibos verdes mil-euristas, que já tem de ser o seu próprio contabilista, e o seu próprio cobrador, e o seu próprio jurista. Podem dizer-me que é pouco, e é pouco, eu concordo, e é por isso que eu lhe pergunto. Está disposto a estender o reembolso de 85% no programa 3C a 100% e até a testar os 110% equivalentes ao programa do Superbónus italiano? Está disposto a alargar o passo ferroviário nacional aos comboios interregionais e intercidades e testá-los já no próximo ano? Está disposto até a cumprir com o compromisso a que já chegámos aqui? Eu não consigo conceber que o subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica, provavelmente o primeiro compromisso entre nós, não esteja já no terreno, e esteja ainda em circuito legislativo. Porque se sabe muito bem que isto pode ser a diferença na independência financeira, a diferença não dramatizamos nem exageramos quando dizemos entre a vida e a morte para muitas pessoas vítimas de violência doméstica. E portanto, vamos a tudo isso? Vamos voltar a reunir com a oposição democrática, como faz no início da legislatura, onde, devo dizer-lhe que não se lembra, é que nós reunimos todos no início da legislatura. Eu estou ainda para ver se o Sr. Primeiro-Ministro, naquele ano, fez uma resolução de ano novo, porque foi no início do ano, e decidiu que ia reunir com a oposição democrática, sim, o deputado André Ventura tinha que ficar em casa a treinar os gestos para ficarem mesmo iguais aos do Presidente Trump. Está a ter grande sucesso e está igualzinho. Está um Trump lusitano, um traulitano, acho que é assim que se chama. Pois bem, vai começar uma nova sessão legislativa. Onde é que estão as reuniões com a oposição democrática? Onde é que estão as reuniões nas quais podemos sair da política do costume e começar a construir a sério o futuro deste país? Muito obrigado, Sr. Presidente.